A música Bohemian Rhapsody, composta pelo Freddie Mercury e lançada pelo Queen em 1975, já foi considerada a melhor música pop de todos os tempos. E ela é uma letra, às vezes, complicada de entender, porque há muitas referências, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hello and welcome to English in Brazil! Eu sou a Karina, professora de inglês, e este é mais um episódio da série Inglês com Música aqui no canal. E hoje a gente vai falar, então, sobre a música Bohemian Rhapsody, do Queen. E eu sempre gostei dessa música, eu me lembro a primeira vez que eu assisti a esse clipe na MTV, e eu achei muito maluco, assim, o que é isso? Tem uma ópera aqui no meio? Que maluco, o que é isso? Mas eu curti demais. Então, começando pelo título, eu percebo que muita gente tem insegurança na hora de pronunciar o nome da música, então é Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Que significa uma rapsódia boêmia, então a tradução não ajuda muito. Então, o que significa uma Rhapsody? Na literatura, uma Rhapsody é um poema, uma parte de um poema épico, assim, que há muita exaltação das coisas, que é muito intenso, né? Então, isso é uma Rhapsody. E na música, uma Rhapsody é composta por diferentes temas, né? Então, é uma música em que há variações de temas, e é justamente o que essa música é, né? Porque a gente tem uma ópera, a gente tem um solo rock'n'roll, a gente tem uma balada, Então, são vários pedaços, assim, vários trechos de música em uma só, vários estilos em um só, né? E Bohemian pode significar, por exemplo, um grupo de artistas que viveu há cerca de 200 anos na Europa, e que gostava de desafiar as regras da sociedade. Ou então, a gente pode ver Bohemian como um adjetivo pra descrever qualquer pessoa que tenha interesses artísticos ou literários, e que se opõem, assim, a um certo padrão da sociedade, ou a um certo tipo de comportamento. Mas o interessante é que o título Bohemian Rhapsody, provavelmente, é uma paródia de Hungarian Rhapsody, Rhapsodya Hungara, né? Que é uma composição do século XIX, né? Uma Rhapsodya, né? Uma Rhapsody composta no século XIX. Bom, então a música começa com um coral dizendo... Ah, então, isso é a vida real, isso é só fantasia. Caught in a landslide, no escape from reality. Então, caught in a landslide significa preso ou pego num desmoronamento, assim, que a pessoa se sente presa em algum lugar. No escape from reality, não há escapatória da realidade. Open your eyes, look up to the skies and see. Então, abra os seus olhos, olhe para os céus e veja. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Eu sou apenas um pobre menino. Eu não preciso de sympathy, que é um falso cognato, significa compaixão. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Então, esse easy come, easy go da ideia de que as coisas não são permanentes, tipo assim, dinheiro, o que entra fácil, vai fácil, né? É mais ou menos essa ideia, assim. Mas também pode ser interpretado como ele é fácil de lidar, né? Easy come, easy go, nesse sentido. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Então, de qualquer forma, o vento continua ventando e isso não importa muito pra mim. Então, acho que aqui isso serve como uma introdução mesmo. Ele tá dizendo que he's just a poor boy, he needs no sympathy, he's easy come, easy go. Só que aí esse coral acaba e aí já começa uma outra parte, que é a balada. E ele vai contar uma coisa terrível que aconteceu. Já a primeira mudança na música aqui, ele começa dizendo Mama just killed a man. Então, mãe, eu acabei de matar um homem. Put a gun against his head. Coloquei uma arma na sua cabeça. Pulled my trigger, now he's dead. Então, eu puxei o gatilho, pull my trigger, e agora ele tá morto. Mama, life had just begun. Então, mãe, a vida tinha acabado de começar. But now I've gone and thrown it all away. Então, mas eu acabei de jogar tudo fora. Mama, I didn't mean to make you cry. Mãe, eu não queria te fazer chorar. Então, esse I didn't mean to, significa não era a minha intenção. I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Se eu não estiver de volta nessa hora, amanhã. Carry on, carry on. Continue, continue. Então, carry on significa continue. It's a synonym. As if nothing really matters. Como se nada realmente importasse. Então, aí ele pega e conta essa bomba pra mãe, né? Matei um cara. E aí ele continua. Too late, my time has come. Então, tarde demais, a minha hora chegou. Então, a ideia que eu tenho aqui é que ele tá contando que chegou a hora, ele vai morrer. Sends shivers down my spine. Então, eu sinto calafrios, shivers, pela espinha. Body's aching all the time. O meu corpo tá doendo o tempo inteiro. Goodbye, everybody, I've got to go. Adeus, todo mundo, eu tenho que ir. Gotta leave you all behind and face the truth. Então, eu tenho que deixar todos vocês aí pra trás e encarar a verdade, the truth. Mama, I don't wanna die. Mãe, eu não quero morrer. Então, aí eu começo a ter cada vez mais certeza que ele tá aí em alguma situação de risco de morte, né? I sometimes wish I'd never been born at all. E, às vezes, eu gostaria de nunca ter nascido. E aí, a gente fica triste por ele, né? Nossa, que situação horrível que ele tá vivendo. Até que começa uma ópera. E quebra totalmente o ritmo da música, como eu tava dizendo. Rhapsody, lembra que são vários temas dentro de uma mesma música. E aí, ele fala... I see a little silhouette of a man. Eu vejo uma pequena silhueta de um homem. É, Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? E aí, aqui começa a ficar meio nonsense. A gente começa a não entender o que tá acontecendo. Então, Scaramouche é, na verdade, um personagem cômico, né? Da comédia italiana do século XIX. Então, a gente começa a ver referências aqui. Fandango é uma dança do período barroco, né? Uma dança que tem origem em Portugal e na Espanha. E é engraçado que no Rio Grande do Sul, a gente faz curso de fandango. Que fandango é o curso de dança gaúcha. A gente usa essa palavra no Rio Grande do Sul também. E aí, ele fala que... Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Então, há raios e trovões. Thunderbolt, trovões, and lightning, raios, very, very frightening me. Estão me assustando demais. Então, ele tá muito assustado. Então, se o cara tá falando que ele tá com dor no corpo, que ele tá provavelmente prestes a morrer. E aí, ele simplesmente chega e vê a silhueta de um homem. Que ele... Raios e trovões. Que ele tá muito assustado. Então, isso... O que eu interpreto e que muitas pessoas também interpretam, porque eu li muito sobre isso agora pra fazer esse vídeo, é que ele tá meio que num julgamento. Chegou o momento do julgamento dele. Então, lembra? Ele matou um cara, ele morreu e agora ele tá sendo julgado, né? Raios, trovões... Enfim, chegou a hora dele. E aí, ele chama Galileu, que provavelmente é referência mesmo a Galileu Galilei, o astrônomo, né? E depois, ele chama em seguida Fígaro, que provavelmente seja o Fígaro da ópera O Barbeiro de Sevilha mesmo, já que era um trecho de ópera aqui. Mas pode significar outras coisas também, a gente não... não... não sei, né? E aí, ele começa... I'm just a poor boy, nobody loves me. Então, eu sou apenas um pobre garoto, ninguém me ama. E aí, um coral diz... He's just a poor boy from a poor family. Ele é só um pobre garoto de uma família pobre. Então, aqui, a ideia que a gente tem é que ele tá tentando se defender, né? Nesse juízo final aí, defender a sua alma. E aí, tem um coral de anjos, sei lá, de pessoas que estão tentando defender. Ele é só um pobre garoto de uma família pobre. E aí, esse coral defensor do nosso personagem diz... Spare him his life from this monstrosity. Então, poupe. Spare é poupar. Então, poupe sua vida dessa monstruosidade. Então, esse coral defensor diz isso. E aí, ele diz de novo... Easy come, easy go, will you let me go? Então, eu sou aqui de boa, você vai me deixar ir? E aí, veio o coral de novo, mas representando o pessoal que tá do outro lado do julgamento. E eles gritam... Bismillah, no, we will not let you go. Então, Bismillah é uma palavra do árabe que significa... In the name of God. Em nome de Deus, ou de Allah. No, we will not let you go. Não, a gente não vai te deixar ir. E ele se repete... We will not let you go, Bismillah. We will not let you go. We will not let you go. Nós não vamos te deixar ir. Não, 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 não. E aí, ele diz... Mamma mia, mamma mia, let me go. Então, mamma mia, tipo... Minha nossa senhora, meu Deus do céu, né? Uma exclamação, né? Let me go. Me deixe ir. E aí, ele fala que... E aqui, ele fala de Beuzebú mesmo, né? Que é um dos... Um dos sete príncipes das trevas. Então, é uma referência a Satan. Ao diabo mesmo, né? E aí, Beuzebú tem um devil, um diabo, um demônio, reservado pra mim. E aqui, a coisa fica preta, né? Porque ele fica... Will you let me go? E aí, eles dizem... E ele, pronto, o coisa ruim tem um diabo reservado pra mim. E aí, a música explode num rock'n'roll total. E ele diz... Então, você acha que você pode me apedrejar... Stone é uma pedra, mas pode ser um verbo também. E cuspir em meus olhos. Então, você acha que você pode me amar e me deixar pra morrer? Oh, baby, can't do this to me, baby. Não, você não pode fazer isso comigo, meu bem. Just gotta get out. Eu só preciso sair. Just gotta get right out of here. Eu preciso muito sair daqui. Então, de acordo com algumas referências que eu vou deixar aqui na descrição, Algumas pessoas interpretam esses versos aqui como um retorno, um flashback ao momento antes lá do começo da música. Então, ele tá naquele momento raivoso, antes de matar o cara. E aí, depois de toda essa explosão aí de rock'n'roll, a gente tem o que a gente chama de outro. Que é a intro, é a introdução, e o outro é a saída, né? O fechamento da música. E ele termina de novo com uma balada, se acalma, aquela paz. E ele fala... Nada importa. Qualquer um pode ver isso. Nada importa pra mim, na verdade. De qualquer forma, o vento continua soprando. É ou não é uma música em tanto? Porque eu acho que literatura e arte é justamente isso. É a gente não saber ao certo o que o autor quis dizer. A gente pode interpretar de diversas formas. Um poema, uma música como essa. A gente vê que ele tá querendo dizer muita coisa, e na verdade, cada um pode ter uma interpretação. Mas o inglês, na verdade, não é muito difícil de se entender. Mas entendendo, pelo menos com a minha interpretação, que ele mata uma pessoa. Aí depois ele vai lá num julgamento cheio de raios e trovões, pra ver se ele vai pro céu ou pro inferno. E depois ele termina dizendo que nada importa. Gente, isso é uma obra de arte. I'm sorry, I just love the song. E eu espero que eu tenha contribuído aí, pra quem não sabe inglês, ou pra quem não tinha entendido as referências, sobre o que essa música fala. E também pra aquela pessoa que não prestou atenção na letra. Simplesmente curte pra caramba, mas nunca parou pra pensar no que ele tá dizendo. Então, se você tiver outras interpretações, se você tiver mais informações, deixa aqui nos comentários. Eu li bastante sobre essa música pra fazer esse vídeo. Eu vou deixar as referências que eu consultei aqui na descrição. E aí você pode ir lá e consultar. E deixa aqui nos comentários também qual é a próxima música que eu deveria analisar aqui nesse quadro de inglês com música. Se gostou do vídeo, não deixa de clicar em gostei. E de se inscrever aqui no English in Brazil, pra acompanhar dicas e aulas de inglês toda semana. See you next video. Bye! Bye!